E o embaixador, eu queria saber de você o seguinte, eu estava conversando com algumas pessoas do virtual e recentemente falaram que está tendo uma certa dificuldade, né, então as atualizações, você vai poder falar muito melhor que eu, que eu não manjo muito, mas porque as atualizações não estão sendo muito bacanas, a questão das odds também não estão legais, não sei se a questão da regulamentação está interferindo nessa questão. O que você acha? O que você tem vivido na pele depois dessas atualizações, essas mudanças que muita gente está falando por aí, profissionais do virtual falando sobre isso. É verdade, não é? O que você pensa sobre isso? O que você está vivendo de fato? Então, assim, o que eu entendo? É que os meus padrões, acredito que devem ser diferentes deles, né, não é igual. Então, assim, para mim, para mim hoje, não afetou tanto. Se eu disser para o Tiago, mas não mudou nada? Não, mudou uma coisinha ou outra, mas que dentro das minhas operações, dentro da minha visão de análise, não mudou, né, porque eu não trabalho só com padrão e nem só com tendência, eu caso os dois. Então, quando eu caso os dois, a probabilidade é muito alta de tu evitar uma trollada, né, que uma trollada no virtual é quando ela, né, não sei se o Edivan já está mais familiarizado, é quando ela estica, assim, vários jogos sem pagar um determinado, vamos supor, ambas marcam. Ela fica 10 jogos sem pagar ambas marcam. Aí, se o cara ficar dobrando 10 jogos, não tem nem banca para isso. Então, isso é a famosa trollada. Ah, Edivan, tu não toma trollada? Tu nunca tomou trollada? Não, eu tomo, né, até a última vez, minha última trollada foi, faz uns 30 dias, foi na Super lá, que aconteceu, até postei no Instagram, fiz um Reels lá, mostrando. Então, galera, eu tomei a Red, só que o diferencial? Ah, Edivan, tu tomou trollada? Não, eu não tomei trollada, eu tomei um Red. Ponto. Porque o Red, né, tem um momento que tu para, né, dá dois, três tiros, parou. Ah, se ela segurar mais para frente? Paciência, segurar, segurou. Eu não vou lá, tá me entendendo? Vai lá pagar para ver, né? Isso, exatamente. Tem pessoas que pagam para ver, não, vou mais uma, vou mais uma, vai dobrando, vai dobrando, deu, acaba o dinheiro. Aí bota a culpa no mercado. Ah, esse virtual não funciona. Ah, a Denise me pegou. Ah, é meu IP. É, deixa que eu vejo, cara. É, meu notebook está bugado, vou trocar de notebook, porque só comigo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver isso aí, né? Mas, respondendo a tua pergunta ali, sobre se mudou ou não, eu entendo que ela deu uma leve mudada, assim, sim, dentro do geral. No geral, no geral, assim, o virtual da B335, ela deu uma leve atualizada. Eu acredito que eu acho que a quantidade de pessoas online no virtual, né? Eu acho que ela tem esses dados lá. Pô, sei lá, hoje, quantos tantos de milhões de pessoas operaram no virtual? Então, ela vê pessoas ali apostando, opa, vou fazer algumas coisinhas aqui para ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, o nosso objetivo é o quê? Trabalhar para não tomar essas famosas trolladas, né? Então, eu ensino os alunos a não tomar essas trolladas e, graças a Deus, todos eles, quando tomam é porque não tem o que fazer, tá? É o famoso Red, não tem aquele jogo top. Tem o meu perfeito, né? Exatamente, tem aquele jogo que fala, não, esse é impossível da Red, né? Tu pensa na tua mente, cara, não. Irredável. É, tem aquele famoso Red mundial, né? É isso, tá? É isso. Não tem o que fazer. Tem que aceitar, engole seco. Vai dar uma voltinha com o cachorro, vai ajudar a velhinha a atravessar a rua. Tem o Red mundial no virtual? Tem, tem. Caraca, mano. Tem, assim, que eu chamo essas trolladas, entendeu? Tem vezes que está tudo perfeito, tudo... Porque, para mim, fazer uma entrada, existem cinco validações. Eu não vou falar as aquelas aqui, porque senão os meus mentorados vão ficar abrindo. Os caras estão doidos aqui. Não precisa de falar tudo, não, pô. Mas, enfim, tem cinco validações, né? Você falou duas na outra, hein? Você falou duas validações. Já falei? Falou duas. Mas vamos lá. Tipo assim, dentro das cinco, vamos dizer assim, eu trabalho com a porcentagem das últimas quatro horas, é uma validação. Trabalho com as odds do momento, outra validação. E as três, só mentorados vão saber. Aí a três é... Então, assim, para eu fazer uma entrada realmente, é como se fosse dar uma hackeada, né? Pô, tipo, cerquei ela toda. Caramba, tá... Aqui tá batendo, aqui tá batendo, aqui tá batendo, aqui tá batendo. Tá boa. Vamos aí, entendeu? É assim. Daí a gente faz a entrada. E você usa... Você só usa uma casa ou você também usa outras casas para fazer o virtual? Por exemplo, não sei se você... Para sintetizar aqui a pergunta. Por exemplo, vai. Na casa A, a odd tá 2,50. Na casa B, tá 2,60. Você fala, opa, vou entrar nessa casa aqui. Ou você não distingue, você só atua em uma casa só? Não, é... Eu acho que até estão falando aí sobre a Betano que tá rolando, tem o mesmo provedor ali. Mas as odds não tem nada a ver. O jogo é o mesmo. Até o joguinho ali. As odds é diferente? As odds é diferente. Então, eu não fui pra Betano ainda, não estudei lá ainda. Então, eu tô na BR-365, é onde eu consigo ter resultado, é onde eu consigo entregar resultado. E é aquele famoso assim, não mexe em time que tá ganhando, né? Eu posso um dia até ir pra outras casas, mas a BR-365 acaba pra mim sendo o meu carro-chefe, né? Não tem como trocar, porque não tem outras casas que tem aquele mesmo esporte, aquela mesma odds. Enfim, tem igual, não tem. Entendi. Existe, né? Sensacional. Existiu ainda, né? Sensacional. Já imaginou participar do primeiro game show de apostas esportivas do Brasil? Estamos falando da A Grande Aposta. Onde o selecionado vai vir pra São Paulo com tudo pago, translado, hospedagem e alimentação. E ainda vai poder ganhar 30 mil reais em dinheiro. É muita coisa. Pra participar é muito fácil. Você precisa apenas se cadastrar por esse link que vai ficar na descrição, depositar um valor mínimo de 100 reais e fazer uma aposta mínima de 50 reais. Essa aposta pode ser green ou pode ser red, não tem problema. Fazendo isso, você já está apto pra ser selecionado a estar aqui comigo, frente a frente e participar da A Grande Aposta. Já imaginou você receber 30 mil reais em dinheiro? Me conta aqui, o que você faria com 30 mil reais? Muita coisa, não é verdade? Você poderia abrir um negócio, você poderia fazer uma viagem, você poderia fazer muita coisa com 30 mil reais. Imagina só 30 mil reais agora no seu bolso. Automóvel. Você pode sim realizar esse sonho, realizar sim essa oportunidade, que é muito simples, como eu disse. Você fazendo todos esses requisitos, você já está apto pra participar do maior game show de apostas esportivas do Brasil. Eu, juntamente com a minha parceiraça, apostaganha.bet, vou nos disponibilizar pra você a oportunidade de transformar a sua vida. Então vem com a gente nessa aventura, eu tenho certeza que você sendo selecionado, vou fazer de tudo pra que você consiga alcançar o tão sonhado prêmio de 30 mil reais.